Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Programa Giro Social começa agora, trazendo um pouco dos eventos de Sorocaba. E você confere comigo os melhores momentos. Varanda do Ipanema, todas as sextas-feiras. O Happy Hour para sócios e amigos. Musical Vivo, com Juninho Simpatia. Toda sexta-feira, música ao vivo com alguém diferente. Mas não posso deixar tudo como está. Como está você? Vou me ver, vou me ver. Tô cansado de chorar. Já não sei o que fazer. Você tem que me ajudar. Tá difícil eu te esquecer. Impossível não lembrar. Aniversário de 15 anos de Rafaela a Feixe. Ela não quis festa, só quis reunir os amigos numa rodada de pizzas. Muito legal. Tchau. 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 Apresentação da Big Banda do Colégio Visconde de Porto Seguro. Programa assistencial do Colégio Visconde de Porto Seguro que atende 1.600 crianças jovens oriundos das favelas circunvizinhas do colégio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fim de tarde, Café com Moda, Oficina 4 e Delta Expresso. Um desfile de modas que agradou a todos os presentes. Encontro com o delicioso sabor do café. A CIDADE NO BRASIL 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 Parmigiana da Catedral. Vocês se lembram que eu falei dos doces eram maravilhosos? Pois teve pessoas que foram conferir, não é, Mirki? Vejam as imagens. Se inscreva. Se inscreva. Nas cores verde e amarelo, esperando a Copa do Mundo de Futebol, também passista na nona feijoada do Lar São Vicente de Paulo. Rotary Clube de Sorocaba, Manchester. Estava lotada essa feijoada. Música Música Feijoada do Integrar, a já tradicional feijoada da Clínica Integrar, domingo dia 10, foi bom demais. Aliás, o Torrezinho de lá é maravilhoso. Música 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 A nossa semana foi assim. Gostou? Gostou? Você quer encontrar comigo em algum evento? Gostou? Gostou? Seria tão legal. Gostou? E agora, é claro, a nossa agenda. Dançar faz bem, toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica. Com música ao vivo e sempre com uma banda diferente. O Clube Estrada fica ali, na Rua Álvaro Soares 208. E também, com uma banda diferente todos os sábados, baile do Clube dos Casados de Salto. Dia 23, quem toca é a Banda Vênus. Informações, DDD 11, 4028, 1557. Dias 22, 23 e 24, tem Festa Junina Vicentina no Lar São Vicente de Paulo. Entrada gratuita. Dia 23, tem o show de prêmios. Barracas típicas, quentão, vinho, pipoca quente e muito mais. Brincadeiras e muita música. Só um lembrete. O Lar está precisando de fraldas descartáveis, luvas, aparelhos de barba e copos descartáveis. Quem quiser colaborar, é só levar no dia. Os velhinhos agradecem. Arraiá do Clube de Campos Sorocaba, dias 22, 23 e 24 de junho. Informações no Departamento Social do Clube. Queijo e vinho na Itália, no Ipanema Clube, dia 23 de junho. Banda Novo Estilo e show com Tony Angeli. R$ 120,00 para sócios e R$ 180,00 para convidados. Reserva no setor de eventos do Clube. Feijoada Beneficente na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, dia 24 de junho. Dia 29 de junho, aniversário do Clube União Recreativo, que completa 122 anos com a banda Oscar Guzela e tributo a Elvis Presley com Dalísio Moura. Dia 6 de julho, em comemoração ao aniversário da Revolução Constitucionalista, apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Ato cívico e desfile no Comando do Policiamento Militar da CPI-7. Dia 7 de julho, tem Guilherme Arantes no Ipanema Clube, com o show Flores e Cores, comemorando 41 anos de carreira. Na abertura, show com Elton John Cover. Informações nas secretarias e eventos do clube. Segundo o Festival de Pipas do Clube de Campo Sorocaba, no dia 8 de julho, o céu estará mais colorido lá no Clube de Campo. Apareça, leve um quilo de alimentos, a entrada é gratuita, mas você deverá doar e sim um quilo de alimentos, tá? Mais informações na secretaria do clube. Telefone 3388 9021. E um dos mais esperados jantar, o 20º Bacalhau Amigo do SOS, acontece dia 14 de julho, no Ipanema Clube. Convites, 200 reais. Cabelo e maquiagem, Gabriel e Júnior Ferrari, sempre. Do Espaço Pelo e Pele. Humberto Silveira, que me veste. Obrigada, menino. Você quer que seu evento seja anunciado e registrado por nós? Ligue pra mim, 991-78-7929. Ou mande um e-mail para o programa girosocial.tvr, arroba, hotmail.com. Giro Social chegou ao fim. Nos vemos no próximo programa, aqui na TV Regional. Um programa feito com muito carinho por vocês. Um beijinho. Tchau, tchau. Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte e Casa do Pernil. Tchau, tchau. Tchau.